Neste domingo, áreas de instabilidade ainda vão influenciar parte da região sudeste do país. No centro-sul fluminense, na região de Viçosa, de Belo Horizonte e de Paracatu, a previsão é de muita nebulosidade e pouca chuva. No extremo norte fluminense, centro-sul do Espírito Santo e na região de Aimorés, faz sol pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Não tem previsão de chuva nas demais áreas do sudeste. Em parte do Vale do Paraíba e extremo sul fluminense, o sol vai aparecer entre muitas nuvens. No centro-oeste e sul paulista, o domingo vai ser ensolarado e, nas demais áreas da região, o sol predomina, mas ainda aparecem algumas nuvens no céu. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura já deve começar a cair em grande parte da região. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 18, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 17, máxima de 25 graus.